Já se passaram mais de três anos desde que a lei, que aumentou o rigor contra o motorista que bebe antes de dirigir, começou a valer. De que forma essa lei impactou sobre a atuação do promotor de justiça nos acidentes de trânsito que envolvem motoristas embriagados? O programa Alcance, de hoje, esclarece o papel do Ministério Público na aplicação da chamada Lei Seca. O Alcance está começando. Os acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados são uma rotina no Brasil. As autoridades e os legisladores tentaram resolver esse problema através da Lei Seca, que torna crime o ato de beber e dirigir. O programa Alcance, de hoje, discute como o promotor de justiça atua para combater a combinação álcool e direção. A combinação de álcool mais direção quase sempre resulta em acidentes de trânsito. Em Santa Catarina, as estatísticas contrariam a previsão das autoridades quando foi instituída a Lei Seca no Brasil. Três anos depois, os acidentes com envolvimento de motoristas embriagados não diminuíram. Neste acidente, o motociclista acabou morto e a garota na carona quase morreu. Eles foram atingidos por um carro dirigido por um motorista com sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi autuado e chegou a ser preso em flagrante. Cassiana é que estava na carona da moto. Depois de acordar no hospital, ela soube que o motorista foi solto. Aos 17 anos, Cassiana teve a perna amputada e passou dois meses no hospital. O motorista só foi preso por causa que ele recusou o teste do bafômetro. Pagou R$ 7 mil de fiança, está livre. Agora está livre por aí, não está nem aí para ninguém, nem perguntou por nós, nem quer saber se alguém morreu, alguém ficou vivo, alguma coisa que aconteceu. O Movimento Nacional de Educação no Trânsito, o Monatran, está preocupado com a falta de efetividade da lei seca. Vamos aguardar essas mudanças que estão havendo no Congresso Nacional e ver se realmente muda. E precisamos também, não só isso, também campanhas. Que através da campanha também se muda um comportamento, uma cultura. Quem participa do programa Alcance para falar sobre o álcool e os crimes de trânsito é o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça, Onofre José Carvalho Agostini. Bem-vindo ao programa, promotor. Obrigado. O senhor pode fazer um breve histórico dessa relação entre os acidentes de trânsito que eram considerados delitos leves ou não tinham muita relevância criminal para depois, para o estado que nós temos hoje, em que é a configuração do crime? Bem, você veja bem, três anos da lei seca, dez anos, treze anos do estabelecimento do Código de Trânsito Brasileiro, tudo isso decorreu numa evolução. Uma evolução da própria sociedade, uma evolução do próprio número de veículos, do limite das nossas estradas e etc. Nós partimos de uma contravenção penal, uma mera contravenção penal para crime. Hoje, a condução de veículos sob influência de álcool é crime. Certo. E o que a lei seca trouxe de evolução nesse sentido? O senhor falou que temos treze anos do Código Brasileiro, de trânsito brasileiro, que já trouxe essa nova visão, mas três anos da lei seca. O senhor pode fazer uma diferenciação do que realmente ela trouxe na evolução, na punição? Bem, Angelo, nós precisamos pontuar cada etapa dessa evolução. Na verdade, é evolução, mas é modernização, porque nós corremos atrás de uma situação posta em que estava ceifando vidas. Há um clamor da população em cima dos legisladores, em cima dos operadores do direito para que isso fosse revisto. Então, nós saímos da condição de contravenção penal, com o estabelecimento de um código de trânsito brasileiro, criando a figura, criando a figura que antes era uma contravenção, criando uma figura criminosa de condução de veículo automotor sobre influência de álcool, expondo a dano potencial a terceiros. Isso no primeiro momento, em 1998. Esse expor a dano potencial significa dizer o sujeito que vai em um determinado ambiente, ingere uma quantidade considerável de bebida alcoólica e sai visualmente sem condições de dirigir o veículo, de conduzir o veículo, em zigue-zague, fazendo manobras arriscadas e etc. Ele já incide na figura deletiva então prevista. Em 2008, o que a Lei Seca trouxe? Em 2008, a Lei Seca trouxe o seguinte. Na parte administrativa, o sujeito, com qualquer quantia de álcool ingerido, já incide na sanção administrativa. O que é sanção administrativa? Suspensão da carteira de motorista, da habilitação, por até um ano e a multa gravíssima, multiplicada por cinco. Lógico que, no aspecto administrativo, o sujeito tem essas infrações e essa penalidade. No aspecto criminal, o legislador foi bem até uma altura e se perdeu num detalhe. O detalhe é quando ele colocou um índice matemático. Então, ele diz o seguinte. A infração administrativa está consolidada. O sujeito incidiu na infração administrativa. Agora, para essa infração se tornar crime, ser reconhecida como crime, essa condução de veículo teria que ser comprovada com um teste clínico ou um teste alveolar, que é um bafômetro, dentro de um limite matemático, até 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. Ou 0,3 miligramas de ar expelido. Nesse momento, então, foi exigido praticamente que se coletasse uma prova de que ele está com aquela quantidade de álcool. É isso? Exatamente. Para reconhecimento do crime. Isso gerou uma discussão muito grande a nível de tribunais. Hoje, nós temos uma divisão muito forte no sentido de que qualquer elemento de prova, demonstrando que esse sujeito encontra-se embriagado, vale para condenar criminalmente. Administrativamente, ele já está inserido na infração. Criminalmente, existe uma corrente muito forte, dizendo que qualquer elemento de prova vale para reconhecer a embriaguez. Outra corrente, creio que minoritária até, admite somente o exame clínico ou alveolar, ou do etilômetro, ou do bafômetro. Essa questão está posta nos tribunais superiores. Nós vamos voltar bem a essa questão de como é que está a situação hoje na discussão, nas instâncias superiores, também na mudança da legislação que está se desenhando no último bloco do programa. Agora, a gente vai fazer um breve intervalo, então, promotor, e vamos ouvir em seguida as perguntas da população. E hoje tem bastante perguntas da população justamente para saber, mas afinal, o que está valendo, até que ponto isso é crime, como é que é a punição. A gente faz um breve intervalo e a gente já volta. A gente faz um breve intervalo e a gente já volta.